E olha, durante toda esta semana o Marcelo Casagrande está em Rio Preto fazendo um giro pela cidade mostrando pontos que precisam de atenção maior por parte do poder público. Essa é a nossa forma de cobrar das autoridades melhorias para a cidade que completa 165 anos no próximo domingo. Vamos então conversar com ele ao vivo. Bom dia Casagrande, conta pra gente em qual região da cidade você está hoje. Oi Jéssica, ótimo dia pra você, pros amigos ligados aqui na tela do nosso SBT Interior. Hoje eu vim até a zona sul da cidade pra falar de um problemão pessoal que já se arrasta há bastante tempo, né? A questão das enchentes aqui em São José do Rio Preto. Eu estou em um dos pontos da Avenida Brasilusa, que é uma das principais aqui da região sul da cidade e também que está recebendo essas obras anti-enchente. Só pra você ter uma ideia, eu estou em cima de um dos novos piscinões que foram construídos aqui na Avenida. Quem está em casa vai entender melhor o seguinte, a gente está numa avenida que é em descida. Lá na parte superior a gente tem o principal piscinão com uma profundidade equivalente a um prédio aí de seis andares. O que acontece? Quando a água que vem dos bairros vizinhos enche esse piscinão, a água vai transbordar. Ela então vai descolher por canaletas e passando assim pros piscinões seguintes que são aqui na Avenida Brasilusa. Bom, o problema é o seguinte, essas obras começaram em agosto de 2013 e tinham como previsão aí de entrega agosto de 2015. No meio do caminho, vários problemas foram identificados, como esse que o Marcelo Marcondeli vai mostrar pra gente. Essa parte aqui que nós estamos vendo com asfalto novo, pessoal, afundou no dia 6, aí no comecinho do mês. A obra já foi refeita, já resolveu esse problema, mas mesmo assim as obras de construção do piscinão estão atrasadas, pessoal. Investimento federal e investimento municipal também, obras orçadas aí em cerca de 140 milhões de reais e parte da verba veio das obras do PAC, programa de aceleração do crescimento. Eu tô aqui com o secretário Sérgio Iça, secretário de obras de Rio Preto. Secretário, ótimo dia pra você. A gente mostrou aqui que as obras deveriam ter sido entregues em agosto de 2015. Foram prorrogadas pra abril de 2016 e agora um novo prazo pra abril de 2017. Onde tá o nó dessa história toda? Por que demorou tanto? Bom dia. Bom dia, ouvintes. O motivo maior foi no período de 2015, final de 2015 pra 2016, começou a não ocorrerem os repasses do governo federal, então o município precisou desacelerar pra que acertasse o desembolso financeiro junto com a empresa que estava construindo. E esse acerto começou a ser concluído e finalizado pra esse ano agora de 2017 pra abril. Nós mostramos aqui no SBT interior, secretário, a questão não só desse ponto aqui na Brasilusa, quanto também o trecho da Avenida Badibacite que cedeu. O que aconteceu de errado? Faltou planejamento, o planejamento não tava correto. Por que que essas obras acabaram enfrentando problemas durante a execução? Essas ocorrências estão previstas devido a obra ser de grande interferência em todo o pavimento e tal, e isso pode vir a ocorrer. No caso aqui da Brasilusa, foi um ramal da microdrenagem que soltou-se e que isso só vai ver que ele está quebrado conforme ocorre o rompimento. Mas a empresa já veio, recuperou e está em perfeitas condições. Rapidamente pra gente encerrar, secretário, faltam outros pontos da cidade que também merecem atenção. Só isso é o suficiente ou a obra tem que ser ainda maior? Não, necessitamos de futuramente ampliar a microdrenagem para que possa chegar em todas essas caixas de contenções e com isso exatamente entender que a enchente do município pode ser 100%. Projeto, pra quantos anos isso mais ou menos? Há mais uns 5 a 10 anos aí de implantação dessa ideia. Tá certo, então secretário, muito obrigado pela sua participação. Jéssica, vamos fazer o seguinte, como eu combinei com o André ontem, combino com você. Vai tocando o nosso SBT interior que eu vou me deslocar pra um outro ponto da cidade e ainda hoje eu volto pra mostrar um lado positivo de Rio Preto aqui da zona sul da cidade. É com você. Tá certo, Casa Grande. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente te espera de novo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.